Novela Mulheres Apaixonadas, resumo do capítulo desta segunda-feira 25 de setembro. Diogo diz a Expedito que Luciana deixou uma marca permanente nele. Silvia pega uma peruca loira e coloca óculos escuros em sua bolsa de maquiagem enquanto se arruma com entusiasmo. Lorena fica animada com a ideia de Diogo assumir a direção da escola. Helena fica perplexa quando Lucas menciona que a avó de Salete disse que o conhecia desde que era bebê. Cláudio acusa a mãe de ter conquistado o pai e de julgar todas as pessoas por ela. Gracinha ouve tudo isso e acaricia sua barriga. Silvia pede a Caetano que a leve ao mesmo motel que costuma ir com Shirley, onde ela realiza todas as suas fantasias. Marcos ameaça Raquel sobre sua amizade com Tel e Rafael e o danota um nódulo em seu seio. Helena pensa em César e ele olha para o papel com o endereço. César é interrompido por um telefonema de Luciana enquanto está imerso em seus pensamentos. Marina estranha o fato de Silvia ter retornado com a bolsa de maquiagem que estava destinada a uma amiga, mas ela disfarça. Lorena insiste que Vidinha deveria começar a se envolver mais com a escola, mas ela não faz promessas. Fernanda se emociona quando Salete pergunta se ela conheceu Lucas desde que ele era um bebê. Inês deixa escapar que pode ficar mais alguns dias e Fernanda deixa claro que é apenas para uma noite. A mãe tenta chantagear Fernanda que pressente o caos que está prestes a acontecer. Fique por dentro das próximas emoções da novela Mulheres Apaixonadas. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV. Aproveite e deixe o like no vídeo e ative o sininho das notificações.